Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Ataí de Prata do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula da disciplina Ética e Legislação, disciplina lotada no Departamento de Engenharia de Produção e ofertado para as engenharias do Centro de Tecnologia. Nessa aula nós iremos abordar o conceito de ética, de exercício profissional, perdão, percolando o sistema CONFECREA e as atribuições em linhas gerais das engenharias existentes no Centro de Tecnologia. Essa aula foi gravada no mês de junho de 2018. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Engenharia e Agronomia, CONFECREA, é uma autarquia pública. O que é uma autarquia? Segundo o direito administrativo brasileiro, conforme nós vimos na aula sobre a Constituição Federal, autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica, que dispõem de patrimônio próprio e realizam atividades típicas do Estado, de forma descentralizada. Então, é uma espécie de empresa livre do Estado, mas com função de Estado, a grosso modo. Então, essa autarquia pública é responsável pela regulamentação, ou seja, o que podem fazer, quais são as competências e fiscalização, ou seja, se o que está sendo realizado é devido do exercício profissional da engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia. Então, o sistema CONFECREA, ele agrega centenas de títulos profissionais, nos níveis médio, técnicos de nível médio, que têm algumas atribuições e profissionais de nível superior, os tecnólogos, que geralmente eles correspondem a uma fração de um assunto, de um bacharelado. Então, por exemplo, nós temos o curso de engenharia civil e nós temos o tecnólogo em vias e transportes. Então, o tecnólogo em via de transporte, ele vai ter as competências de um engenheiro civil nas áreas de transportes. As outras competências do engenheiro civil, esse tecnólogo não teria. O licenciado, que é uma pessoa apta a ensinar, e o bacharel, que é um nível superior, que tem, congrega uma determinada área, como já citei o exemplo da engenharia civil. Então, o sistema CONFECREA também regulamenta títulos de pós-graduação. Podemos citar o exemplo da especialização em engenharia e segurança do trabalho, que propicia ao profissional algumas atribuições que ele não adquire na sua graduação. Esse é um tema que está também em discussão. A questão de uma pessoa receber atribuições com pós-graduação, estrito-senso, mestrado e doutorado. Atualmente, que eu tenha conhecimento, pois essa legislação modifica-se na velocidade crescente, todas as atribuições, em geral, com exceção de engenharia e segurança do trabalho, são advindas da graduação. Então, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, ele seria uma manifestação do sistema CONFECREA a nível estadual, tendo a função de verificar, orientar e fiscalizar o exercício profissional. Então, o CREA, ele não teria a incumbência de fiscalizar um projeto ou a execução de um empreendimento, mas sim de fiscalizar se o profissional que está, que efetuou aquele projeto e que está executando aquele empreendimento, ele tem as competências requeridas para tanto. O CREA, ele também exerce papel de primeira e segunda instância no sistema CONFECREA, que seria uma última instância. Vamos apresentar aqui algumas leis. Primeiramente, leis e resoluções. Primeiramente, a Lei 5.194, de 1966, a qual regula o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo e da outras providências. É importante observar que, em 2010, a Lei 12.378 foi sancionada criando o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, separando a profissão de arquiteto do sistema CONFECREA. Os arquitetos também levaram algumas atribuições que os engenheiros e agrônomos tinham competências, como, por exemplo, o projeto arquitetônico. E o CREA e o CONFECREA, não sei o certo, estão entrando aí na justiça para salvar, guardar essas competências. Então, no artigo 7º da referida lei, ele irá versar sobre as atividades e atribuições profissionais do engenheiro e do engenheiro agrônomo. A quais são? A. Desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada. B. Planejamento ou projeto em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. C. Projetos, estudos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. D. Ensino, pesquisa, experimentação e ensaios. Então, percebam que eu, enquanto professor da universidade, professor de engenharia do Centro de Tecnologia, formando engenheiros, a minha atividade de ensinar, formar engenheiros, de desenvolver pesquisas no âmbito da engenharia e efetuar experimentos, etc., propor, inclusive, normas, são atividades profissionais. Então, eu sou filiado ao CREA, inclusive, por causa disso. Existe uma questão bastante polêmica que versa sobre o fato de que quem forma engenheiro tem que ser filiado ao CREA. E existem algumas causas da justiça que exigem que, por exemplo, todos os professores que dêem aula para engenheiro se filiem ao CREA. Outros questionam que, por exemplo, um professor de matemática não precisa ser um engenheiro, nem filiado ao CREA para dar aula de matemática. Entretanto, professores que ministrassem disciplinas técnicas do tronco profissionalizante e não disciplinas básicas teriam necessariamente que ser engenheiros e não simplesmente filiados ao CREA. É uma questão extremamente polêmica e as causas aí da justiça, os recursos, estão sempre aí, é só colocar no Google. Então, fiscalização de obras e serviços técnicos, direção de obras e serviços técnicos, execução de obras e serviços técnicos, produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. Produção técnica especializada pode versar sobre normas, procedimentos, produção industrial inerente a patentes de cunho tecnológico, dentre outras questões. Então, temos essa resolução que é a 218 de 1973, que ela discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia e agronomia. Então, no artigo 1º, iremos irá se versar sobre as atividades que concernem a esses profissionais. Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da engenharia, esqueci de riscar aqui a arquitetura, e agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades. 1. Supervisão, coordenação e orientação técnica. 2. Estudo, planejamento, projeto e especialização. 3. Estudo de viabilidade técnico-econômica. 4. Assistência, assessoria e consultoria. 5. Direção de obra e serviço técnico. 6. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. 7. Desempenho de cargo e função técnica. É importante destacar que essas atividades são bem amplas. Dependendo da especialidade, irei apresentar daqui a alguns slides, uma definição mais precisa dessas competências. 8. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão. Aqui é que eu me enquadro principalmente nessa atividade 8. Atividade 10. Padronização, mensuração, controle de qualidade. 11. Execução de obra e serviço técnico. 12. Fiscalização de obra e serviço técnico. 13. Produção técnica e especialidade. 14. Condução de trabalho técnico. 14. 15. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 16. Execução de instalação, montagem e reparo. 17. Operação e manutenção de equipamento e instalação. E 18. Execução de desenho técnico. Então é importante destacar que essas 18 competências definem as atividades que podem ser realizadas por um profissional. Alguns títulos irão ter restrições no exercício dessas atividades. Por exemplo, tecnólogos, salvo o juiz, não sei se estou equivocado, eles podem executar as atividades 9 a 18. E as atividades 1 até 8 apenas os engenheiros e agrônomos poderiam realizar. Mas essa informação é passiva de conferência. E também algumas das engenharias podem ter recortes nessas atividades. Artigo 7. O que compete ao engenheiro civil, engenheiro de fortificação e construção? O desempenho das 18 atividades, que eu elenquei há pouco, com ênfase em que? Edificações, estradas, pistas de rolamento, aeroportos, sistemas de transporte, abastecimento de água, saneamento, portos, rios, canais, barragens e diques, drenagem, irrigação, pontes e grandes estruturas e serviços afins e correlatos. Então vejam como as atribuições do engenheiro civil são extremamente amplas, considerando competências de outras engenharias, como por exemplo, engenharia sanitária, engenharia ambiental, florestal, dentre outras, engenharia de transportes. Artigo 8. O engenheiro eletricista, modalidade ou engenheiro eletricista, modalidade eletrotécnica, as 18 atividades referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica, equipamentos, materiais e máquinas elétricas, sistemas de medição e controle elétricos, serviços afins e correlatos. Ao engenheiro eletrônico ou engenheiro eletricista, modalidade eletrônica ou engenheiro de comunicação, o desempenho das 18 atividades referentes a materiais elétricos e eletrônicos, equipamentos eletrônicos em geral, sistemas de comunicação e telecomunicações, sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico, seus serviços afins e correlatos. Então, me parece que o engenheiro eletricista, por exemplo, tem atribuições que contemplam essa competência aqui do engenheiro eletrônico ou engenheiro de telecomunicações. Não vi aqui menção a engenharia de computação, por exemplo. Então, essas engenharias mais antigas, elas têm, assim, um leque de atuação profissional maior do que as engenharias mais recentes. A agronomia, a civil, a elétrica e a mecânica. Tem um conjunto de atribuições superior e que contempla outros títulos, que eu acho que é uma questão até histórica de beneficiamento dessas profissões que são mais antigas. A engenheiro mecânico ou engenheiro mecânico e de automóveis ou engenheiro mecânico e de armamento ou engenheiro de automóveis ou engenheiro industrial modalidade mecânica. As 18 atividades referentes a processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas, equipamentos mecânicos e eletromecânicos, veículos automotores, sistemas de produção e transmissão e de utilização de calor, sistemas de refrigeração e de ar-condicionado e serviços a fim correlado. Então, questões aí sobre a automação. De certa forma, existe uma interseção aqui, pelo menos no meu entendimento, entre o que engenheiros eletricistas e mecânicos ou eletrônicos poderiam fazer. Tem as questões também inerentes ao projeto elétrico de edificações. A partir de uma determinada potência, apenas o engenheiro eletricista tem essa atribuição e potências inferiores a um determinado parâmetro, que me falta aqui essa informação, as outras engenharias poderiam proceder. Desenhos de instalações com a questão do cal, não sei como vai ficar, mas várias engenharias poderiam fazer projetos arquitetônicos de cunho industrial. Então, o artigo 13º, o que é que compete? O engenheiro metalurgista ou engenheiro industrial e de metalurgia ou engenheiro industrial modalidade metalurgia. As 18 atribuições, referentes a processos metalúrgicos, instalações e equipamentos destinados à indústria metalúrgica, beneficiamento de minérios, produtos metalúrgicos, seus serviços afins e correlatos. O engenheiro de petróleo, no artigo 16, as 18 atribuições, referentes a dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas petrolíferas, petrolíferas, aí está pretrolíferas, acho que é petrolíferas, mas isso aí foi tirado da lei. Transporte e industrialização do petróleo, seus serviços afins e correlatos. Então, vejam bem, me parece que a Petrobras, quando faz alguns, fazia, que hoje não faz mais, mais concursos e ela permitia que várias engenharias fizessem concursos para competências do engenheiro de petróleo, a Petrobras não estava indo de acordo com a resolução do CREA e estava, ao meu ver, prejudicando os engenheiros de petróleo, que deveriam entrar na justiça para impedir que esses outros profissionais assumissem esses cargos, o que é um absurdo, né? Certo? Então, as engenharias mais antigas têm essa vantagem de fazer o que os outros podem fazer, e agora o inverso não ocorre, né? E ao engenheiro químico ou engenheiro industrial, modalidade química, desempenho das 18 atividades, né, que nós já alencamos, referentes à indústria química e petroquímica e de alimentos, produtos químicos, tratamento de água, instalações de tratamento de água industrial e de rejeitos industriais, seus serviços afins e correlatos. Aí ficam algumas questões, algumas interfaces aqui também com outras engenharias. Indústria petroquímica tem a ver com o pessoal do petróleo, indústria de alimentos, pessoal lá da engenharia de alimentos não está no CREA, está na nutrição, está no conselho de química, então existe uma disputa pelos engenheiros de alimentos. É questão do tratamento de água, engenheiros sanitaristas, engenheiros civis e engenheiros ambientais também podem fazer. Então é bem complexo definir essas competências. Aqui é uma bibliografia consultada, não é uma resolução, é a lei 5.194 de 1966. E a resolução 218 de 73, essa resolução 1048 de 2003, ela apresenta algumas atualizações. Existe uma tabela de títulos profissionais. Nessa tabela vocês podem ver quais são essas profissões que são reconhecidas pelo CREA. Inclusive faça o exercício e veja se a engenharia que você está cursando consta nessa tabela. Até para você procurar se informar exatamente quais são as suas atribuições. Agradeço a atenção de todos e de todos e até a próxima oportunidade.